A CIDADE NO BRASIL 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 pra fazer o prato especial e pronto. Ah, você só fala isso porque eu sou adotado e fiquei mais bonito que você. Mano, não aguento mais esse moleque, velho. Ele só se acha bonito hoje. Para de reclamar. Pô, o que é isso? Você tá com fome, né? Vamos comer biscoito. Caramelo. Biscoito. Caramelo. Biscoito. Caramelo. Ai, obrigada. Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra e não conseguiu mais parar de falar. Caramelo. Isso foi ficando sem controle. Caramelo. 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 Um dia ele procurou um especialista. Biscoito. Caramelo. Biscoito. Caramelo. Biscoito. Caramelo. Caramelo. E assim nasceu um chocolate que é sucesso no mundo inteiro. Twix. Biscoito, caramelo e chocolate no maior mix. Um horóscopo de Libra. Vamos ver. A fase é boa para o amor. Aquele macho que eu conheci na rocha vai dar certo. Mas aqui em compensação está falando. Alguém bem próximo pode tomar coragem. Será que é o Álvaro? Meu Deus. Natália. Está aqui ó. Os livros de receita. Tem o passo a passo, os ingredientes. Tudo preparadinho para você fazer a ostra. Eu acho que você não vai ter problemas. Você faz isso todos os dias. Um. Um. Ostra. O que é isso? Eu não quero saber. Você é paga para fazer o que eu mando. Se vira. Só paga se for com aquelas cantadas que seu irmão me dá. Se você dá moral para ele, eu não tenho culpa. Só nós dois aqui. Se liga Álvaro. Não sou do seu bico não. Eu acho que é. Ô Natália. Você acha que você vai conseguir fazer isso que o Flávio falou? Claro que vou. Está tudo escrito aqui ó. Mas você não sabe ler. Claro que sei. Quer ver? On... On... Tras. On... Tras. Natália. Eu vou pedir minha pizza porque isso aí não vai sair nada. É onstras. É só para ficar bem claro. Você é paga para fazer o que eu mando. Até as onstras? Meu Deus. Petula? Beleza? Beleza, é o Álvaro. É o Bobo. Você não conhece? Eu sempre peço pizza aí. É. Eu quero pedir aquela pizza lá de mozzarela, ketchup e limão. Não tem? Ah, então eu vou pedir outra. É, de mozzarela. Pode ser essa mesmo. Pode ser? Beleza, então. Vai rapidinho porque minha barriga está meio zoada, sabe? Está cheio de lombriga querendo coisa. É. Isso. Falou. Falou, Petula. Até que enfim. Sossego nessa casa. Vou poder ver as minhas notícias aqui. Tranquilo. Até que enfim. Flávio, Flávio. O que aconteceu? Eu falei em toda a onstra. Falei que eu ia saber fazer isso. Tira esse cheiro horrível daqui. Meu Deus. O que eu faço com isso? Corre para a cozinha. Ela chegou. Corre. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Quanto tempo. Quanto tempo mesmo. Até que foi fácil chegar aqui. Oi, eu disse para você que você deve ter um problema. É, eu disse para você que você deve ter um problema. É, eu disse para você que você deve ter um problema. E aí, o que a gente vai jantar? Meu, fica à vontade. Senta aí. Dá licença. Eva, Eva. A pizza chegou. Uhul. Quem é ele? É meu irmão. Eu vou chegar lá. Oi, Feliz. Oi, meu irmão. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Quanto tempo. Tudo bem? Ai, pizza. Mas... Pizza? Quem pediu pizza, cara? Eu pedi pizza. Lá da Pichula. 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 Cara, a gente vai ter que servir essa pizza. Ah, acho que não. Cara, por favor. Essa é a única chance de salvar minha tarde. Eu só preciso de fazer uma coisinha. Fala aí. Pedi para aquela gatinha e me dá um beijinho. Beleza. Vou lá pedir. Ah, não, não, não. Melhor. Vou querer um beijinho seu. Estou aqui com meu acessório. Ah, cara, você está me sacaneando, né? Ou isso ou nada. Ah, cara, quer saber? Tudo pelo jantar. Um beijinho. Eita, vamos comprar uma minha pizza. Ah, pizza. Que delícia. Nossa, Flávio. O que é isso na sua boca? É manteiga de cacau. Deve ter dado alguma reação alérgica. Nossa, que estranho. Vamos pegar a pizza aqui para nós, né, galera? Nossa, pizza. Que delícia. Nossa, eu adoro pizza. Nossa, a Natália faz barulho. A Natália. Aqui a pizza para você. Para você. Para você. Sabe o que é mais gostoso de uma pizza? Por quê? É comer ela com ketchup, sabia? Nossa, eu adoro pizza ketchup. Eu também, cara. Eu vou pedir para a Natália, sabia? Não, pede sim. É muito bom. Natália. Fala, atrás. Traz ketchup aí para mim. Alvaro, para que você quer ketchup? Pizza? Ué, a ideia boba do Álvaro serviu para você agora? Ideia boba? Não, não, não. Agora é a ideia dela, né? Deve ser para você. Alô? Que pediu essa pizza? É do mano da pitulinha? É da pitulinha. Alô? Obrigada, hein? Não tem nada aí. Matheus. Nossa. Ai, não, Álvaro. Deixa que eu dê um pedaço. Você me dá um pedaço? Ai, mãe. Eu sei que eu estou estressada, mas é coisa da vida. Desculpa pelas coisas, pelas situações que estão acontecendo. Nossa, eu estou até emocionada. Ai, desculpa, papai. A mamãe não quer gostar. A gente briga tanto, gente. A gente briga, viu? É verdade, né? Vamos assistir o que a gente quer comer? Vamos sim, vamos. Vamos comer pizza lá? Vamos. Nossa, adorei a noite. O jantar estava ótimo. Porque toda vez que me chamam para jantar, eles fazem ostras. Essas comidas assim que eu não aguento mais. E a pizza com ketchup ainda. Nossa, estava uma delícia. Bom demais, né? Nossa, muito bom. Nossa, que bom que você gostou. Que delícia. Obrigada mesmo. Só que agora está ficando tarde e eu preciso ir. Tá ok. Eu te acompanho até a porta. Tchau, Álvaro. Obrigada, viu? Você é muito bonita, viu? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, amiga. Até mais. Tchau. Tchau, Vanessa. Até. Meu irmão, tenho que te agradecer, cara. Você salvou a noite mesmo, de verdade. Quem diria que a sua ideia boba salvaria a noite, hein? É, como sempre digo, ideias bobas sempre dão certo. É. Tô vendo que a partir de hoje eu vou ter que repensar sobre os meus atos. Vamos lá dormir? Vamos. E no final, tudo acaba em pizza. Vista família é muito unida. E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Oh, oh, oh O cara tá fazendo um pouco assim que não gosta Ok? Beleza, então Beijão também, até mais tarde, tchau, tchau Tá maluquete, Thiago? Vai fazer tarde nada, dona Tânia, vai fazer alguma comida? Nada, vai fazer nada Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Ai, que sem vergonha Você quer que eu pegue assim, né? Pega a roupa? Álvaro, abaixa esse volume Afora Óh Mata É, seu bicho Mata É, sua bicha É da mesa, né? Olha só! Olha só! Um sabe andar de salto, outro sabe isso. Flaco, Flaco, Flaco! Olha o que aconteceu! Está aí em tudo! Fica no cão! Vamos para o final do vídeo? Vamos! Fica no cão!